Oi gente, eu sou a Vanessa, aqui do Ateliê V Fernandes, e hoje vim mostrar sobras, sobras de barbantes, linhas. A Poliartes, ela tá com um desafio, que é lucrando com as sobras. E como eu peguei, ou fui dar uma olhadinha aqui na minha sobras, tem bastante, aí eu já tô com algumas ideias já, pra preparar trabalhinhos, pra trazer aqui pro canal. Ó, tem bastante cores, esses que estão atrás, eles são cones de um quilo, esses aqui, ó, são todos de um quilo. Eu ainda não pesei quantos, quantas gramas tem, aí eu vou pesar pra calcular qual tipo de tapete eu vou fazer, qual tipo de trabalho eu vou fazer. Acho que fica bem mais prático, assim, você já saber. É o modelo e a quantidade de gramas, e pegando o cone, né, a sobra, e vendo a quantidade que tem pra poder fazer essas peças, pra não faltar, né, a linha. Então aqui também tem fio de seda, aqui tem um pouco de barroco, tem lã, aqui eu vou fazer uma touca, essa lã ternura aqui, ela é muito boa, muito macia. Esse aqui, eu não vou fazer nada com ele, não. Esse aqui é fio 8, não gostei, me deu alergia também. Esse aqui eu vou deixar só pra amarrar as flores, as orquídeas. Outra coisa, que eu também não faço mais, é isso aqui, ó. Tirei o cone, e olha aqui, ó, que tem pra me desembaraçar. Tem muita coisa aqui. Então, gente, por hoje é isso aqui. Então, logo, logo, estarei mostrando as peças que irei confeccionar. E já dou uma ideia pra vocês, pra quem tá aí sem ideia do que fazer com as sobras, pode fazer, pode vir aqui no meu canal, tem um descanso de panela, é, gasta pouquíssima linha, pouquíssimo barbante pra fazer. Você pode fazer ele no barbante 6, pode fazer no fio Duna, fica ótimo também. E também chaveirinhos. e o vídeo de hoje é só isso. Muito obrigada e até mais!